Imagine só, a esposa ser assassinada pelo próprio marido e o cara naquela cara de pau, né? Como sempre, ajudando ali a polícia, reconhecendo o corpo e tal. Agora já tem um histórico importante envolvendo esse casal. Um histórico que inclusive foi revelado pra mãe, pra algumas pessoas mais próximas. E aqui nós temos mais um exemplo claro dessa gente que não aceita, por exemplo, o final de um relacionamento. Ou que não consegue nem imaginar essa possibilidade, mas que não age corretamente pra impedir isso, né? Qual que é a lógica se você tá prestes a perder uma pessoa? É você mostrar pra ela que você é uma pessoa legal, né? Que tudo pode ser diferente daqui pra frente e tal, mas não. Esses caras atuam de uma forma tão violenta e criminosa que todos os dias nós somos capazes de sermos surpreendidos com ações cada vez mais violentas. A Sara Mariano, como o Ramon disse, uma cantora gospel, né? Ela cantava ali músicas evangélicas e tal. Tinha muitos seguidores, vários seguidores, milhares de seguidores. E deixa uma filhinha de apenas 11 anos de idade. Filha que ela teve com esse cara. O cara que é o próprio responsável pelo crime. Você disse que ele tá aí dentro da delegacia, é isso? Ou eu me enganei, ele tá prestando esclarecimentos nesse momento para os policiais? Porque preso ele já tá, né, Ramon? E isso, Joel. A Sara, ela sumiu na terça-feira da semana passada, né? Pra ir a um suposto evento religioso, onde ia cantar. O marido dela, o Eberlan, foi pras redes sociais, pediu ajuda. O sumiço da esposa. Depois foi até o local fazer o reconhecimento do corpo, né? As margens de uma rodovia estadual aqui em Dias d'Ávila. O corpo estava parcialmente carbonizado. E na madrugada de sábado, ele foi preso. Segundo os delegados que investigam o crime, Eberlan confessou ter matado a esposa. Mas a defesa dele nega a confissão. Desde então, ele está preso, né? Tá na prisão temporária aqui na delegacia de Dias d'Ávila. Hoje de manhã, ele foi aqui no Fórum da Cidade para uma audiência de custódia. Inclusive, tanto na chegada quanto na saída dele. Vários manifestantes, principalmente mulheres, xingaram, gritaram, assassino, assassino. Tentaram agredir, inclusive, o suspeito que estava algemado, Mas estava ali acompanhado por policiais que conseguiram conter o tumulto, né? A situação. Então, qual foi o resultado dessa audiência de custódia? Foi prorrogado por mais 30 dias, prorrogada por mais 30 dias a prisão temporária. Mas o delegado nos informou aqui que ele não vai ficar aqui na delegacia de Dias d'Ávila Por uma situação de segurança, né? Ele vai ser transferido para uma outra unidade na região metropolitana de Salvador. Provavelmente na capital baiana. A gente vê aqui do lado, pedi a Levi Calum para mostrar, que tem uma viatura ali onde o delegado que acompanhou o caso chegou agora há pouco. Eles colocaram essa viatura aqui, então está todo mundo na expectativa do Ederlan, né? Que é o principal suspeito do crime, ser transferido para uma unidade daqui há pouco, né? E nesse momento quem está dentro da unidade também, são a mãe e a irmã da Sara que estão prestando depoimento. Elas dizem que tem provas de que o Ederlan agredia a Sara, tem um histórico de agressão, né? Contra a esposa, de ameaças também, de forçar a fazer relações sexuais. E que a Sara teria planejado, dito para a mãe, que queria sair de casa, separar do marido, agora, em novembro, que teria juntado uma quantia de 20 mil reais, né? Graças aos shows que ela fazia nas igrejas, nos eventos evangélicos. E a família acredita que o Ederlan descobriu esse plano de Sara e, por isso, teria matado a própria esposa. Ela foi encontrada, como eu disse, com o corpo parcialmente carbonizado. Então, ainda não há uma definição, um resultado sobre como ela foi morta, né? Se ela foi queimada viva ou não, Joel. Vamos fazer o seguinte, eu vou te chamar daqui a pouco, porque a polícia trabalha com a possibilidade de outra pessoa ter participado desse crime também. A polícia não acredita, pelo menos até onde eu entrei nesse caso, a polícia não acredita que esse cara tenha atuado sozinho. Então, há a possibilidade de uma segunda pessoa ter participado, talvez, ativamente desse crime. E aí Obrigado.